A FIERGS, Federação das Indústrias do Rio Grande do Sul, está junto com o governo do Estado nas iniciativas que promovam o desenvolvimento. Essa posição foi levada ao governador Eduardo Leite no Palácio Piratini nesta quarta-feira durante visita do presidente da FIERGS, Gilberto Petri. O desajuste estrutural do Estado e o crescimento econômico foram temas da conversa. A federação está imbuída de ajudar o Estado, auxiliar no que pode pelo desenvolvimento econômico. Nós só vemos que o Estado possa crescer e gerar empregos e, em consequência, recolher mais impostos que vão ser transformados em serviços para a população se nós tivermos esse desenvolvimento econômico. O Estado tem mais de 46 mil indústrias. Elas respondem por 23% do PIB gaúcho e empregam mais de 700 mil trabalhadores.